Música No início tínhamos 10 empresas fundadoras e hoje em 2013 estamos com 5 empresas, uma frota de 1.400 caminhões, sendo 1.200 extra pesados, todos da marca Scania. Depois de testes realizados com diversas marcas, chegamos a encontrar até 10% de economia de diesel em relação a algumas marcas, que isso foi um fator determinante pela escolha do Scania. Temos também a satisfação do motorista, que é algo que está em falta hoje e gostam de dirigir o caminhão Scania. Manutenção também com custos bastante aceitáveis, valor de revenda muito bom. Então nós temos aí um veículo com muita segurança, com muita tecnologia embarcada, câmbios automatizados, realmente caminhões de ponta com muita coisa legal. Ter um caminhão no qual eles querem trabalhar faz a diferença. Poderia citar outros, mas esse é o principal. Todas as revisões são feitas na rede de concessionário. Isso nos dá uma tranquilidade quanto à qualidade da manutenção. Por isso, não temos problemas de caminhão ficarem disponíveis. O consórcio Scania teve um diferencial que iniciou lá com aproximação do cliente com a marca. E essa aproximação foi muito interessante, muito produtiva, eu acredito que para todos. Uma vez que você viaja numa viagem, seja de navio ou seja para o exterior, com colegas do mesmo nicho de mercado, e que proporciona momentos muito bacanas de descontração. E ao mesmo tempo, quando a pessoa tem o óleo diesel na veia, sempre é interessante trocar ideia com seus pares de outras empresas e conversar a respeito do assunto. Ajudamos a Scania a testar o veículo em solo brasileiro nas condições e climas nossos. Isso faz com que a gente passe a conhecer o produto muito bem, muito próximo. Então temos um relacionamento com o concessionário da região, que é a PB Lopes, porém muito próximo também com a Scania Brasil e até com a Scania Mundial. Então é uma relação muito saudável, muito boa, que permite a gente ter muita satisfação com a marca e com as pessoas que estão dentro da empresa.